Uma dolação aqui aérea, pessoal. Pode ficar tranquilo, tá? Ai, caralho. Entendeu? Entendeu? Tomou o pitch já. Bateu aqui na praça aqui o carro que você tá falando. Tá aqui na praça, pessoal. Seguindo o sentido raio, virou a esquerda. Subiu Arcadius. E na Arcadius, velho. Embaixo da Arcadius. Vai falando de ele. Vai sair aí, velho. Na Arcadius aí, pessoal. Vai sair vermelho. Tá, tô vendo. Vermelho. Pegou direita. Tá aí no Rockford Plaza, pessoal. Bateu. Se liga, rapaz. Que coisa que a troca tá enquadrando? Não, não, não. O que que ele falou? Nossa, rádio e torre. Valeu, rapaziada. Tem algema aí, Tex? Tem algema aí? Sabe muito. Boa, 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 chat. Obrigado, viu? Obrigado. Capê, torre. Tô vendo se tem alguém. Nossa, o guardão não contou do meu colete, cara. Aqui, aqui, Tex. Aqui, aqui, aqui. Tem ninguém, velho. Cara, esse cara aí só desce do carro, tá vendo o... Ô, Birão. Tem mais um aqui, mano. Eu mandei, eu mandei. Eu mandei, eu mandei. Eu mandei, cara. Mano, já foi passando aqui, velho. Oi, 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 oi. Nossa Porsche, o guardão do nosso Porsche. Fletir, nossa Porsche, nossa Porsche. Fletir. Nossa Porsche. Vamos, vamos, vamos. Essa Porsche é azul? É azul, é azul aqui? Subindo central, subindo central. Eu quero essa Porsche, essa peca. Tá, 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 subindo central, subindo central, pessoal. Central aqui, deixa eu ver. Seguiu reto, sentido DP, velho. Mansões. Matou um milhão. É francês, é francês. Tá subindo mansões aqui, velho. É francês, vai. Subindo no meio da mansões. Galera, galera, volta aí, mano. Altaliza, altaliza. Altaliza, que... É a nossa Porsche, francês. As motos ficam por último, as motos ficam por último, mano. Moto não passa, a moto não passa. Ah, o que eu tô também, mas do viado, não é possível. Onde que é, Fran, Fran? É, o IGN aqui, ó. Mano, nós tá aqui... Você achou aquela parra de nós? Atualiza aí, velho. É, mansão da França. Mansão da França, pessoal. Tá aqui, velho. Galera, alguém consegue descapotar o meu carro aqui. Passando reto aqui, velho. Descendo aqui embaixo. Tá embaixo da DP aqui ainda. Meu Deus, mano. Tá no lago aqui, pessoal. É, curso de modulação, hein, rapaziada. Cara, é embaixo, cara. É embaixo da DP aqui, cara. Nas mansões aqui, velho. Baixo da DP, irmão. Ah, tá. Subiu o DP agora. Subindo o DP, mano. Pela esquerda da DP, velho. Cara, que que é isso aqui, ó? Tá precisando de QRRG aí, irmão. Seguiu reto, velho. Seguiu reto, não subiu o DP não, mano. Tá vindo... Mano, mano, mano. Nossa, tinha lagado aqui. Cara, é pra modular essa porra dessa poxa ou não é, velho? É pra modular, é pra modular só. Ah, ela tá na favela da França aqui, mano, antiga. 2.0, velho. Tá muito longe. 3.0. Tá aqui, na favela da França, 2.0. Na mina aqui, velho. Deixa que eu falo, cara. Tá na mina aqui, velho. Tá ligado? Onde era a França 3.0, a favela. Ele desceu, ele desceu. Não, não, não. Tá seguindo reto aqui. Tá na rodovia, não tá... Será de terra, não. Opa, só dois motos aí, Miguel. Tu viu o... É você o helicóptero, é você? É você o helicóptero, é você? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É você que passou no sentido contrário de motos, eu vou matar. Ele tá descendo agora, mano. Tá no sentido Sandy aqui, velho. Tá, finalizando. Vai sair... Vai sair no QG antigo dos laranjas ali, mano. No celeiro ali, tá ligado? Tá passando a fazenda em cima aqui. Todas as unidades por parede. Com o laranjas, velho. Tá aqui ainda. É, 68 e no fazenda ali. Fazenda, fazenda. Fazenda, fazenda. Ok. Mano, morremos. Tá ali. Tá fazenda aqui, velho. Morri, morri. Dera o pitch, dera o pitch em nós, rapaziada. E mim também, mano. Passando na frente da fazenda agora, mano. Aposto. Nossa, pequedinho. Como é que tá, irmão? GTM tá chegando, tá chegando. Eu tomei pitch. Cadê a gente? Nossa, tá vindo o carro de frente. Bateu. Quem que é? Capotou, capotou, capotou. Em frente da fazenda. Pode vir rápido. Beleza, chegando. É, 300 metros. Acho que... 200 metros. Tá descapotando, cara. Descapotou ele. Tá aqui ainda, mano. Toma aqui, toma aqui. Aí, ó. Chegou. Nossa, caralho. Chegou dois GTM no apoio aqui. Caralho. Ataliza no CP, por favor. Ela, 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 ela. Já pegou. Em frente da fazenda. Em frente da fazenda. Vem, vem, vem. Cuidado do drop já. Tá lá do aqui em cima. Fica tranquilo. Já passa... Alguém já passou o grampo nele. Já passa o grampo nele. Na direita, na direita. L da polícia. L da polícia. Aonde? Não sou eu não, cara? O Biro tá falando merda? Chegando aí, mano. Tá com ele mesmo ou eu tô zoando? Cara, não sou eu não, ô Biro? Não, não, não. Ô Sapeca, fica no freestyle aqui em cima, parceiro. Cara, chegando carro pra caralho, hein? Vocês? Carro laranja, não sei o quê? É nóis, é nóis, é nóis. Tá chegando carro rosa aí, ó. Já vai alguém nesse carro rosa. Vai, 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 já vai, já vai. Eu sou eu, boy. Caralho, cara. Carro rosa chegou fazendo boliche. Eu tenho um bando com dois cheios, hein? Eu tenho um bando. Dois K700, ninguém fala essa bomba. Fudeu, só bote. Não é nosso, não é nosso. Ele tá vindo pela lua da fazenda. Eu tenho um bando, eu tenho um bando.